Oi gente do vídeo do YouTube, como é que vocês estão? Vocês estão bem? No vídeo de hoje eu vim falar de hábitos de Inglaterra que são estranhos para os brasileiros e eu quero falar de hábitos portugueses que eu acho que os brasileiros também acham estranhos, hábitos que nós temos em comum com os ingleses, hábitos que nós não temos nada a ver, que os portugueses também acham só estranho e eu adoro essas diferenças culturais, eu sempre tento trazer este tipo de vídeos e eu gosto sempre de ver hábitos que vocês acham estranhos que para nós são super normais do dia-a-dia, coisa mais banal que existe, eu acho isso super interessante e hoje eu tenho uma super novidade para vos contar. Ah, estou muito desesmada! Eu sei que muitos brasileiros escolhem vir para Portugal, seja de férias, seja para viver, por causa de termos a mesma língua, só com algumas pequenas diferenças, mas eu não sei se vocês sabem, mas aqui na Europa nós valorizamos imenso saber várias línguas. Quase todos nós sabemos no mínimo o inglês, o espanhol, um bocadinho de francês, são aquelas coisas que nós temos nas aulas, temos na escola, somos obrigados. Porquê? Portugal, eu não sei se vocês sabem, mas nós recebemos imensos estrangeiros, principalmente agora nesta altura, nós estamos agora no verão aqui da Europa e nós recebemos imensos estrangeiros. Porquê? Portugal tem um clima maravilhoso, tem imensas praias, nós somos receptivos, somos assim dos mais calorosos que há aqui na Europa, então os ingleses adoram vir para cá, principalmente que eles venham com a libra, que vale bem mais do que o euro, então compensa-lhes imenso, nós estamos sempre cheios de turistas, o que é fantástico, mas o que é que nos chafa? Inglês tem que ser. É quase que um requisito obrigatório, quase em todo lado, seja num supermercado, seja num restaurante, seja num café, seja num hotel, é sempre obrigatório saber o inglês. Eu sei que às vezes pode parecer que não é assim tão importante, mas acreditem, é muito importante. Já para não falar nas férias, que dá sempre jeito, sejam para qualquer lugar que se vá, é necessário. Por isso, às vezes uma pessoa bem enganada, achar, ok, vou para Portugal, é a mesma língua, vou-me safar mesmo bem, está resolvido. Às vezes, mais ou menos. Eu já vos falei anteriormente da plataforma online de aprender inglês, Cambly, eu já fiz uma aula, aliás, já fiz algumas, mas eu mostrei-vos um bocadinho de uma aula minha em grupo, que eu acho incrível, porque vocês falam com um tutor nativo, vocês e mais duas pessoas de outra parte qualquer do mundo, que vocês já sabem, adoro culturas, adoro saber coisas diferentes, adoro saber um pouco mais de cada país, então para mim é incrível. Agora o Cambly falou comigo para eu vos mostrar que também há aulas em grupo para iniciantes. A minha esposa teve uma aula de grupo, porquê? Porque ela é iniciante em inglês, já já eu mostro-vos um pouquinho da aula, de como foi, de como correu, que digo já, correu super bem, obviamente. Estamos a falar que todos os planos estão com promoção, ok? Está tudo com desconto, por isso eu vou deixar o link aqui em baixo na descrição, vou deixar, obviamente, o meu cupom de desconto, vocês já sabem. E vocês têm em planos a partir de R$ 68,00 por mês, estamos a falar de R$ 8,00 por aula, ok? R$ 8,00 por aula. Digam lá se não vale a pena aprender inglês, nem que seja para ir de férias, seja para ir morar para outro país, seja pelo que for. Eu acho fantástico. Estamos a falar de R$ 8,00 por mês, gente. Pelo amor de Deus! Todos nós sabemos da importância de saber falar inglês. Eu acho que com o Cambly as coisas acabam por se tornar mais fáceis, porque não são aquelas aulas aborrecidas, é tudo mais dinâmico, estão a falar com outras pessoas, aprendem outros sotaques. Uma das coisas que eu mais gosto e que até já falei da última vez, é que vocês falam com um tutor nativo. Vocês escolhem o vosso nível, seja intermediário, seja iniciante, seja avançado, seja o que for, e vocês conseguem escolher o tutor que vocês querem. Por isso, se vocês estão a pensar em emigrar, por exemplo, para a Inglaterra, ou vão a Inglaterra passar férias, vocês conseguem agendar aula com uma pessoa de Inglaterra. Então já se habituam ao sotaque, porque o sotaque de Inglaterra é completamente diferente dos Estados Unidos, que é diferente da Austrália, que é diferente do Canadá, que é diferente dos outros lugares. Então vocês conseguem já ir se habituando ao sotaque daquela zona que vocês vão viver, vão trabalhar, vão estudar, vão só passar umas férias. Eu acho isso incrível. E agora então eu vou partilhar um bocadinho convosco da aula que a minha esposa teve então com o Cambly. Você precisa lembrar essas coisas, ok? No comida, nós temos restaurantes, repita, restaurantes. Restaurantes? Não, eles não vão para um show. Eles vão para um festival. Eles não vão para um festival. Nós não vamos para um festival amanhã. E agora, sem mais demoras, vamos então para o react. Fala galera, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo do Apuriguri. Eu sou a Angie, bem-vindo à minha casa também, que uma hora eu vou fazer um rolê da casa, mas não é hoje. O tema de hoje são coisas estranhas ou bizarras ou coisas chocantes dos ingleses. Vou falar sobre costumes e algumas coisas que tem aqui, de diferente nas casas ou comidas ou coisas que a gente não tem no Brasil. Para quem não sabe, eu mudei para cá faz um tempinho já. Já estou na minha casa nova e eu consegui. Então eu anotei essas coisas tudo em um caderninho. Mas antes do vídeo começar, aproveita o seu joinha, já se inscreve no canal e vamos aí às curiosidades. A primeira coisa é o Pumper, que tem vários e vários bares. Esses bares têm carpetes, que é uma coisa estranha para um bar, porque você derruba a cerveja e o negócio vai ficar fedendo horrores. Assume milionário, praticamente centenário dos ingleses que saem do trabalho e vão beber no bar. Então, eu sinto que temos um pouco dessa cultura dos pubs. Os nossos pubs não são os típicos pubs ingleses, mas têm muito aquele hábito, eu acho. Principalmente, eu acho que os homens mais antigos, agora nem tanto. Mas tinham o hábito muito de terminar o trabalho, ir até ao café, beber uma cervejinha. Nós, aqui em Portugal, nós temos um hábito que os brasileiros, eu já vi imenso no TikTok e por aí, a dizer que acham super estranho, que é, nós marcamos tudo um cafezinho. Nós tomamos imensos cafés por dia e tudo o que nós queremos, um encontro ou assim, nós marcamos um cafezinho. É sempre um cafezinho. Para tudo, a qualquer hora. E, pelos vistos, para os brasileiros isso é estranho. Nós tomamos um cafezinho de manhã, tomamos a meio da manhã, tomamos depois do almoço para dar aquela energia, a meio da tarde tomamos mais uns dois, à noite, antes de ir para a cama, depois de jantar, nós ainda tomamos outro. Pelos vistos, isso é estranho. A verdade é que saudável, saudável não é. Mas, é um hábito que nós temos. Para tudo é um cafezinho. Vamos lá tomar um cafezinho? Vamos marcar um cafezinho? Isso é desculpa para estar sempre com as pessoas. Desde o tempo, ele não tem mais o que fazer. Vai estar escuro, frio, chovendo. Não é que vão para o bar. Ele serve em pints, ou seja, é a medida de um caneco. Normalmente custa uns dois paus, porém, duas libras. Os pubs não ficam assim durante a madrugada. Normalmente eles fecham à meia-noite, daí se quiser fazer uma festa, tem que ir para outro lugar. E tem áreas também reservadas a fumantes, né? Para quem não sabe, é que eles bebem e fumam muito aqui na Inglaterra. E eles fazem o próprio cigarro, no caso, que é de fazer, porque é muito caro. Então, nós aqui, eu acho que é uma coisa mais da Europa. Acho que é uma coisa que não é nem da Inglaterra, nem de Portugal. Eu acho que é, assim, uma coisa mais geral. Nós aqui, nós fumamos imenso. Eu, por acaso, não fumo, mas é assim, eu sou uma no milhão. Então, as pessoas aqui fumam imenso. E agora, em Portugal, vão entrar com uma nova lei. Porquê? Porque fuma-se em espaços fechados. Num restaurante, num café ou assim, num bar, as pessoas fumam. Em discotecas, em coisas assim. Toda a gente fuma a toda hora. E sim, realmente as pessoas têm muito hábito de fazer o seu próprio cigarro, porque fica mais barato. Realmente, isso é um hábito super daqui da Europa. Eu não sei porquê. Ou seja, nós somos zero saudáveis. Estamos sempre a beber café e acompanhado de um cigarrinho. Mensagens no celular. Até agora, eu não vi ninguém usando o WhatsApp direito aqui, em inglês. Eles mandam SMS. Ou eles ligam e deixam mensagem na caixa postal. Que é aquele sinalzinho lá. Você tem uma mensagem na caixa postal. Você vê? Meu Deus, é super importante. Porquê que eu não atendi antes? Ui, aqui é a tal pessoa de tal lugar. Eu só queria avisar que eu te liguei. Porquê? Toda vez que eu tenho que ir lá mesmo, que eles estão falando, para você poder retornar, porque eles não têm paciência de ligar de novo. Aqui, não. Nós aqui utilizamos o WhatsApp para tudo. Eu acho que as pessoas não usam mensagem, mensagem ou ligar. E eu acho que assim, não sei se é uma coisa mais minha ou se é uma coisa mais dos portugueses, mas eu acho que nós não gostamos muito de ligar para falar com a pessoa. É mais por mensagem mesmo. A não ser a minha mãe, que gosta de ligar só para dizer qualquer coisa, ela liga. Porque ela não tem paciência de estar a escrever. Mas, tirando a minha mãe, eu acho que toda a gente gosta mais de uma mensagenzinha no WhatsApp mesmo. E ninguém manda pela caixa postal. Acho que eu nunca recebi isso. A terceira, que é uma coisa que qualquer um vai perceber, é que eles falam muito sorry, excuse me. Eles são muito polite, eles são muito educados. Isso já está na cultura deles. Qualquer coisinha, se estiver no mesmo lado da rua, eles vão falar sorry. Se você for de encontro a outra pessoa, eles vão dar sorry. E nós aqui ainda temos uma coisa. Eu não sei se ela vai falar porque eu não vi o vídeo antes. Mas, aqui em Portugal, eu também acho que sim. Acho que somos educados nesse sentido. Desculpa, com licença, posso passar. Essas coisas, sim, nós somos educados. Mas, nós ainda temos uma coisa. Nós, quando vamos falar algo que é inconveniente, que pelos bichos brasileiros também acham estranho. E a verdade é que eu pensei melhor sobre isso e realmente é um pouco. Que é, nós vamos dizer algo inconveniente, algo que é intrometido. E nós dizemos, olha, desculpa lá, mas... E dizemos na mesma, pedimos um desculpa antes, mas dizemos na mesma. Olha, não quero que leves a mal, mas... E vem uma coisa que a pessoa leva a mal, obviamente. Nós fazemos isso. Se a magia cair no troco, eles dão sorry. Qualquer coisa eles dão sorry, na verdade. Às vezes eles pedem desculpas antes de alguma coisa. Por exemplo, se eles vão ser rudes. Eles pedem desculpas antes de ser rude, por ser rude. Então, também não entendo. Nós a chamar as pessoas, também uma coisa que muitos brasileiros quando chegam cá a Portugal acham estranho, é que os brasileiros chegam cá e estão, por exemplo, no supermercado, que eu já trabalhei muitos anos em supermercado, almoça e depois dizem lá o que querem. Nós aqui em Portugal, nós dizemos, olha, desculpe, boa tarde, pode-me ajudar? Nós já começámos com um desculpe. Tipo, desculpe estar interrompendo o seu trabalho, mas consegue-me indicar onde é que fica o arroz? Qualquer coisa, nós temos esse hábito. Nós já começámos com, boa tarde, peço desculpa. Pode-me dizer onde é que fica, não sei o quê? E os brasileiros, não. É moça e não sei o quê. E depois vem a pergunta a seguir. Dirige do lado direito e... Ah, isso é horrível. ...e o carro vai do lado esquerdo da pista, né? Para quem acompanhou aí a minha viagem para o País de Gales, aqui no Instagram, por gurias, já segue lá. E o que eu tive que dirigir nessa desgraça, e o câmbio também fica aqui do lado esquerdo, porque os carros baratos, né, para alugar ficam... São os carros normais, não são os carros automáticos. Então foi uma tristeza, porque tem que mudar aqui, o cacho do câmbio. Só que toda vez, você está dirigindo lá, você bate a mão para poder trocar. A cacho do câmbio fica do lado direito, ou no Brasil, mas aqui não, aqui fica do outro lado. Mas porquê que... Isso para mim, eu acho que iria ser a minha maior dificuldade de adaptação. Tirando o facto de que em Inglaterra é tudo muito mais escuro, e mais chuvoso, e mais... Os dias são mais curtos. Aqui em Portugal nós temos sol até às nove da noite, e começa às cinco da manhã. Lá eles têm muito pouco sol. A coisa que eu acho que ainda iria ser pior do que o clima, que eu já acho péssimo, ia ser mesmo isso da condução. Eu não entendo. Eu não acho que eu iria conseguir me habituar assim. Ia demorar. Uns seis meses para eu parar de fazer as neiras no trânsito. Ai meu Deus. Vem isso aí, lá das carruagens, lá do tento da rainha, que eles mantiveram sendo desse lado, que eles seguiam pelas carruagens. A resta do mundo, praticamente, que não foi colônia da Inglaterra, mantém do lado certo. Mas enfim, os pedais são na mesma posição. Ótimo. Eles também são bem educados no trânsito. Eu lembro que eu queria, como eu estava dirigindo numa highway, tinha três pistas, e eu queria entrar na pista do meio. Eu sei que eu dava sinal, eu estava meio que dava sinal esperando o carro passar, mas deu o carro de trás, que estava vindo nessa pista, já se mudava para outra pista, para poder deixar que eu entrasse. Sim, as pessoas fazem isso. Quando uma pessoa está a entrar para uma faixa, para nós não atrapalharmos, porque às vezes a pessoa pode não ter muita visão, ou para ela ter a certeza que pode entrar à vontade, nós vamos para a outra, para deixar a pessoa fazer a passagem à vontade. Depois voltamos para a pista da direita, no caso de Inglaterra, não sei para que pista é que eles vão, mas depois nós regressamos para a direita. Mas vamos para a esquerda, para deixar a pessoa mais à vontade. Outra coisa interessante é que não existe pedágio no Reino Unido. Os trens são pontuais aqui, eles saem no horário certinho, são muito bons, porém são carinhos. carinhos se você não comprar com antecedência ou não tiver um cartão de desconto. Então você tem que se planejar bem, porque às vezes se você viajar em mais pessoas, compensa alugar um carro do que viajar de trem. Aqui os transportes públicos são muito baratos e dá para ter um passe mensal, pronto, depende se vocês vêm realmente para viajar e se é só uma semana, ou se vêm para ficar, mas temos um passe mensal que compensa imenso, eu falo sempre disso, que é 50 euros, mas vocês andam em qualquer transporte público e para qualquer lado. Então vocês andam às vezes que quiserem, para onde quiserem, seja em autocarro, para o metro, para o comboio, vocês podem ir, apanham o autocarro até um sítio e depois apanham o comboio para outro e o metro para outro e às vezes que vocês quiserem, à vontade. Mas eu sinto que aqui em Portugal que as coisas são bem mais baratas de transportes públicos e temos bons transportes públicos, principalmente em Porto e Lisboa. Como aqui o tempo não é muito bom, normalmente fica chovendo, fica nublado, fica frio, qualquer solzinho, qualquer resquício do sol, os ingleses já vão lá, botam vestido, botam calção e já ficam com as pernas de fora para aproveitar esse calorzinho, eles vão, fazem piqueniques, fazem passeios, fazem caminhadas, se está muito quente, eles já reclamam e normalmente eles ficam vermelhos logo em seguida porque eles não se protegem, achando, ah, era só um solzinho, aí eles se queimam, um camarão assim, uns extremos, como assim? Nós aqui temos outro hábito aqui em Portugal, que é, pronto, principalmente aqui na parte em que estamos perto da praia, nas outras zonas, pronto, não deve ser bem assim, mas aqui qualquer solzinho começa a vir, nós como o inverno são para aí 3 meses ou 4 que está assim mesmo mal, começa a vir um solzinho, nós vamos logo para a praia, logo biquíni e praia, nós adoramos, eu acho, eu acho que adoramos praia, eu estava sempre na praia. Jogos de azar, máquinas caça-níqueis, apostas de corrida de cavalo são permitidas aqui no Reino Unido, quase em toda a Europa, se eu não me engano, qualquer... Aqui também, eu acho que realmente na maior parte, se não for em toda a Europa, na grande maioria da Europa, pode-se, por causa de... Houve aí coisas no Brasil por causa das apostas, eu fiquei a saber que no Brasil não é permitido, aqui é super permitido, nós temos vários casinos, é muito normal o jogo, nós jogamos bastante, raspadinha, temos o Euro Milhões, temos a lotaria, temos várias coisas, é super normal. Vizinho, qualquer boliche, vai ter uma máquina dessas para a pessoa jogar. onde eu moro, é uma das principais racecourses, é uma das principais corridas de cavalo que tem no Reino Unido, então a galera vai lá, aposta assim, 100 libras num cavalo, ele perde, e aí eles vão lá, apostam de novo, de mim. O que é que vocês acham disso? É uma coisa muito, muito estranha para vocês? Se calhar é muito estranho, porque para vocês é uma coisa que é ilegal e nós aqui fazemos na maior naturalidade, mas, sei lá, para mim é tão normal que eu não consigo estranhar, não sei. Quem converte, não se diverte. É muito estranho, velho, eles têm um negócio chamado pudding, só que não é pudim, não tem nada a ver com pudim. O primeiro pudim, pudding, na verdade, é acompanhado em alguns pratos, e ele é tipo um biscoitinho de polvilha, tipo uma... Na minha cidade eles chamam de pipoca de polvilha, mas aqui eu não sei como vocês vão chamar. Ele é gostosinho até, meio salgadinho combina com a comida. Aí, rapaz, tem o Black Puddy. Eu nunca comi, isso é uma coisa lá de Inglaterra, nunca ouvi falar, nem aqui em Portugal, nem em Espanha, nunca vi em Itália também, não vi na Alemanha, não sei. Acho que é mais da Inglaterra mesmo. O Black Puddy é um negócio nojento, extremo, é uma linguiça feita de sangue, de porco misturada com os outros negócios. Ai, eu acho que já vi já. nem consigo imaginar. Acho que só tem outro nome aqui. Acho que sim. Acho que aqui só tem outro nome. Agora que eu vi a imagem, acho que sim. Também não é muito bom porque é a Marmite. Como eu já falei nesse vídeo aqui da Nova Zelândia, eles têm esse costume de comer uma pasta preta feita de fermento pedido e bem salgada. Cara, é um negócio muito ruim, eles comem com torrada, velho. Ai, meu Deus, acho que é Marmite, é a original daqui e a Vegmite, lá da Nova Zelândia. Nunca ouvi falar. Sei lá. Não sei o que é que seria estranho para vocês aqui. Nós... Sei lá o que é que nós colocamos no pão na torrada, sei lá. Doce de morango, doce de abóbora, acho que isso não é nada estranho. Nós não temos assim, acho que um molho super bizarro que as pessoas acham esquisito. E tem muito... Em todo cantinho tem sotaque, tipo, é uma ilha minúscula, se for comparar com o Brasil, obviamente, e tem vários sotaques diferentes e eles sabem de onde são os sotaques. Mas, às vezes, nem eles mesmos se entendem, eles não sabem o que estão falando porque eles falam muito para dentro e eles falam bastante gírias, então, a gente, a gente que é estrangeiro, fica super perdido, a gente não entende a vezes o que eles falam. E, além disso, ele tem outras línguas aqui, né? Eu gostava de fazer um vídeo só dessas expressões porque é aquela coisa, vocês acham, ah, Portugal é tudo pequeno, falam tudo igual. Não, não, não. Eu não entendo nada o que as pessoas da Madeira ou o que as pessoas dos Açores falam. Já para não falar que há expressões que são de Lisboa e há expressões que são daqui do Norte. Tem imensas expressões aqui do Porto que se eu disser a uma pessoa lá de Lisboa ela não entende nada. Temos pequenas diferenças nas palavras, temos diferenças nas expressões... Há expressões que são muito típicas aqui do Norte. e que as outras pessoas não entendem o que é que estamos a dizer. Por exemplo, como o gaélico e o galês. Todo mundo sabe que os ingleses tomam muito, muito chá. Eles tomam chá com leite. E tem um negócio chamado high tea e low tea. E para cada um tem um tipo específico para servir a comida, né? No caso, vai ter uma combinação diferente de salgadinhos ou de docinhos ou o que for. Os negócios são servidos num negócio de três andares e o chá num bule assim toda cerâmica bem bonito, bem decorado e as xícaras também. Bem fancy. Nós temos aqui uma coisa que eu acho que é típica cá de Portugal. Nós... Ai, até no último vídeo houve... Eu falei... Aliás, eu não. Eu reagi a um vídeo em que a pessoa falava sobre isso. Que é, temos aqui algumas zonas em Portugal em que as pessoas fazem olaria e isso é uma coisa super usual. Então, aqui em feirinhas, em barraquinhas, em várias lojinhas e coisas locais, nós temos as coisas em barro. Nós cozinhamos muito em barro quando fazemos comidas no forno. Nós temos assadeiras, temos taças, temos tigelas para servir o caldo verde. É super típico. Ai, eu vou colocar aqui uma foto porque eu acho muito típico português. Acho maravilhoso. São umas tigelas em barro para servir o caldo verde. também temos as travessas grandes para pôr, sei lá, o frango, o coelho, o que for. Ah, eu acho muito típico português isso. Nós não temos essas coisas todas bonitinhas assim? Não, não é muito típico, mas nós temos a nossa olaria. E claro, aqui eles têm a discussão também se colocam o leite antes ou depois da água. Não é tipo o nosso arroz e o feijão é uma discussão eterna. São malucos... Ai, eu não acho piada a leite no chá. Será que se usa cá em Portugal? Nunca ouvi. Se existe, nunca nem vi. Por segurança. Então, tudo tem que estar bem certinho para não haver problemas. No caso da casa, cada tomada tem um switch, tem uma tomadinha para você ligar a própria tomada, para quando estiver viajando, você vai lá e desliga a tomada. no banheiro não tem nenhuma tomada dentro por causa da umidade. Então, algumas casas mais antigas, como a minha aqui, tem uma cordinha para acender a luz e alguns eletrodomésticos também têm um fusível dentro. Por exemplo... Eu só sei que há uma coisa que os brasileiros acham muito estranha e falam sempre disso, mal venham para Portugal, que é, entram na casa de banho e ficam à procura do interruptor e o nosso interruptor fica do lado de fora. Nós temos tomada lá dentro para ligar o secador de cabelo, essas coisas assim, mas o interruptor fica do lado de fora. Nós ligamos a luz da divisão fora da divisão para quando entrarmos na divisão já temos a luz. Ai, não sei explicar, ficou confuso, espero que não. Não sei explicar melhor. Vou fazer o meu secador de cabelo aqui, olha, tem um fusível, essa tomada do Reino Unido, bizarro, e o fusível aqui para trocar caso eu queime, vai queimar o fusível e não vai queimar o aparelho. Quando você vai nos parques você verá muita vida, você verá esquilos, diversos patos, gansos e cisneis e todas essas aves são de propriedade da rainha no reino todo, então se você for lá para maltratar um pato ou pegar um pato você vai não ter problema. É isso aí, galera, espero que tenham gostado. Na Inglaterra não há luz a mel, temos a rainha mesmo. É, meu amor. Ai, foi este vídeo, eu achei super interessante. Vocês gostavam de ver um vídeo com as diferenças de sotaques cá em Portugal mesmo. Vocês têm interesse nisso, eu acho, eu adoro, eu gosto desse tipo de vídeos. Se vocês quiserem eu trago. Espero muito que vocês tenham gostado deste vídeo, beijinhos e até ao próximo. Tchau! E aí, tchau! Tchau! E aí, tchau! E aí, tchau! E aí, tchau!